E olhem, Presidente Prudente também teve atividades, um passeio reuniu dezenas de ciclistas que percorreram mais de 10 quilômetros. Muita gente atendeu o apelo para o fim do sedentarismo, em busca de uma vida saudável. A concentração foi num ponto da Avenida Manuel Goulart, próximo ao Cristo. De lá, os ciclistas seguiram pela ciclovia, destino zona sul da cidade, até o bairro Ana Jacinta. O percurso foi todo monitorado pela Secretaria de Assuntos Viários. Pessoas de várias idades, desde crianças até idosos, pedalaram os 14 quilômetros desse caminho, que faz parte do Agita Prudente, promovido pela Prefeitura para estimular o bem-estar da população.